Começou hoje no Vaticano a 16ª edição do Sínodo, convocado pelo Papa Francisco para discutir reformas na Igreja. Entre as mudanças defendidas pelo Papa está a possibilidade de abençoar casais homoafetivos. Francisco explica que a bênção não é um casamento, cerimônia permitida só para casais heterossexuais. Mas Francisco argumenta que a Igreja não deve julgar e excluir e que a bênção é uma oportunidade para aproximar os fiéis. Desde o começo do pontificado, Francisco ressalta que a Igreja tem o dever de escutar e discutir as necessidades e preocupações dos católicos, por mais delicados que sejam os temas. Além dessa proposta, os conservadores questionam também a possibilidade de as mulheres participarem de maneira mais ativa na administração da Igreja. Eles foram, inclusive, contra a abertura para que, pela primeira vez, elas pudessem votar as reformas no encontro. A ordenação feminina será um dos assuntos em debate. O Sínodo discutirá ainda o celibato e o sacramento para divorciados. Francisco enfrenta também os religiosos que criticam as manifestações do pontífice sobre as mudanças climáticas. O Papa publicou um novo texto afirmando que a humanidade é responsável pelo esgotamento do planeta e falou da importância da transição energética. O Sínodo vai até o fim de outubro e reúne no Vaticano mais de 460 bispos cardeais, religiosos e cidadãos comuns.